Deputado de vários partidos políticos, dando a demonstração de que o Brasil está votando à civilidade. Estamos fazendo a democracia da forma mais plural que um país pode exercer. E apenas esse ano nós vamos investir na área de infraestrutura 23 bilhões de reais, o que significa quatro vezes o que foi investido em quatro anos do outro mandato. Ou seja, significa que o nosso país ficou parado, significa que o nosso país não andou. O presidente tem que oferecer estabilidade política, estabilidade social e estabilidade jurídica. Essa é uma coisa sem a qual nenhum investidor irá colocar dinheiro em outro país. A segunda coisa que você precisa colocar para convencer as pessoas é credibilidade. E credibilidade você só tem se você tiver relação direta com as pessoas. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou. Eu vou dar, primeiro ministro, um exemplo para vocês do que aconteceu no Brasil. Nós privatizamos a nossa maior empresa de energia elétrica, que era a Eletrobras. Eletrobras é uma empresa muito grande. Ela foi vendida por 36 bilhões de dólares, se não me faz a memória. Quando essa empresa foi vendida, a primeira coisa que a diretoria da empresa fez foi aumentar o salário da diretoria de 60 mil reais por mês para 360 mil reais por mês. Se você quiser ver apenas um absurdo, eu agora tenho que indicar um conselheiro para essa empresa. Um conselheiro dessa empresa, para trabalhar uma vez por mês, ganha 200 mil reais. Essa é apenas uma demonstração da disfacetez do que aconteceu no Brasil nesses anos de obscurantismo. E nós voltamos a governar esse país, primeiro ministro, para tentar recuperar. Quando nós deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil voltou a ser a décima segunda economia do mundo. A décima segunda. O Brasil era o país considerado um país da oportunidade por quase todos os países do mundo. Nós chegamos a ser o país que mais recebia investimento direto, sabe, de outros países. Isso paralisou. Então, a minha volta, e quando a gente fala que o Brasil voltou, é porque nós queremos efetivamente fazer com que o Brasil volte a ter a importância que ele sempre teve. E para ter importância, o presidente do Brasil precisa viajar. O presidente do Brasil precisa chamar e convidar outros presidentes. Os nossos empresários precisam viajar. Os nossos pensadores precisam viajar. Os nossos deputados e senadores precisam viajar. Nós não podemos ficar trancados dentro de quatro chaves, achando que o mundo nos acha bonito e que vai investir. O Brasil já tem a matriz energética, possivelmente, a mais limpa do mundo. 80% da nossa energia elétrica é limpa. Mesmo na área de combustível, nós somos um país que você tem carro que pode ter um carro com 25% de gasolina misturado, de etanol misturado na gasolina, 50% ou 100%. Não tem problema. Nós temos, aprovamos 12% de biodiesel para ser colocado no óleo diesel na perspectiva de fazer com que o Brasil produza o óleo diesel mais qualificado do mundo. E já existe, já existe engenharia de você não precisar misturar o óleo. A própria refinaria vai refinar o biodiesel junto com o diesel e vai sair um biodiesel de melhor qualidade. Nós estamos apostando no hidrogênio verde em todos os estados do Nordeste, na perspectiva de que a gente pode estabelecer uma parceria muito, mas muito grande com o mundo inteiro na construção de eólica, na construção de biomassa, na construção de energia solar e na questão do hidrogênio. O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande. O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente.